E aí galera, beleza? A Dory aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estamos aqui com a nossa linda série de Let's Go Pixelmon! E basicamente o que eu tô aqui fazendo hoje? Eu tô aqui em uma sala nova do meu castelo, basicamente aqui nós temos o que? Porque temos a nossa sala de baú, sim, eu fiz aqui uma sala de baú bem legalzinha, ela não tá totalmente decorada ainda, mas já tá com um bom começo E então, basicamente ela tá aqui, tem vários baús e pá, né? Porque é uma sala de baús, tem baú de réu de itens, blocos, minérios, itens aleatórios e etc Etc não, porque termina nos aleatórios, no caso os aleatórios já é o etc Mas isso é muito legal galera, por quê? Porque agora eu tenho muito mais organização, eu queria mostrar pra vocês como ficou a minha primeira sala de máquinas Digamos assim, né? No caso a sala das fornalhas Ficou uma coisa muito legal galera, ó, se eu venho aqui, vocês podem ver que aqui tem todo um esquema de fornalha, certo? E basicamente aqui tem o meu duplicador de minérios e aqui no final ele já sai os minérios e também faz as pokebolas Por quê? Porque eu fiz tudo assim, cair em um baú só mesmo, que vai ficar mais fácil pra mim, o baú é grandão e... Enfim, é legal Agora se a gente olhar aqui galera, vocês podem ver que tem iron dust Aqui a gente tem mais iron dust e tal E esse iron é aquilo que eu mostrei pra vocês no vídeo No caso a gente, os minérios vão sair dali, vão vir pra cá, vão ser duplicados, vão vir pra esse baú Vão cair aqui na fornalha e vão ser feitos, né? No caso, queimados e vão virar esses minérios aqui que eu preciso guardar no baú de baixo O que é muito bom pra gente galera, agora a gente tem um duplicador de minério ali totalmente automático E isso é top Quer dizer, eu só tenho que colocar os minérios, né? Depois de eu colocar os minérios ele é totalmente automático, o que é muito bom E galera, eu tava andando aqui, né? Eu fui ver a minha sala de máquinas e depois que quando eu for ali pra trás, de novo, eu vi aqui, né? O meu presentinho, velho Quem me foi foi o Ale, o Ale me deu um preço Quem me foi, isso não fez sentido essa frase Mas quem me deu esse presente foi o Ale, muito obrigado Ale Ale é o cara que me dá pão de vez em quando, quando ele me encontra E agora ele me deu cenoura, muito obrigado, velho Você sustenta minha vida, basicamente, você sustenta meu vício em comida Porque eu não planto nada Olha minha comida como tá nesse exato momento Então agora com as coisas que o Ale me deu eu vou poder comer Também peguei algumas coisas na vila, mas eu esquentei todas as batatas que eu achei Não era pra eu fazer isso Eu queria comer algumas depois, mas agora já foi Eu tava com muita fome e é isso aí Mas então, galera, basicamente, o que eu vou fazer hoje? Eu acho que eu vou continuar em busca aí do nosso Grimer pra gente começar o nosso primeiro Do nosso Grimer, não Do nosso Gligar Pra gente começar o nosso primeiro Bride, o que seria uma coisa ótima Com a oportunidade de um segundo Shine Vamos lá, então Espero que a gente capture, velho Hitmontop é bem legal, na moral Vamos lá, Waterpulse Essa coisa é bem difícil, velho Hitmontop é meio fortinho Boa, moleque Agora acho que é a hora da Pokébola direto Senão periga muito Vocês podem ver que eu fiz um pouquinho de Pokébola, né Tô com 148 de Dusk 147, talvez 117, alguma coisa assim Nice, moleque Olha só, tá de noitinha Então a Dusk fez o seu trabalho, né Cadê? Vamos ver aqui o nosso novo Hitmontop Eu acho que tem barra PC Não serve? Tem barra PC Vamos tirar o Totodile aqui Só pra gente dar uma olhadinha mesmo No nosso mais novo Hitmontop Shine Boa, moleque Então galera Tava aqui de boa no pântano Procurando o nosso Gligar E achei aqui Um carinha interessante É o Marstomp level 24 O que é bem interessante Por quê? Por quê? Porque ele tá me atacando Para de me atacar, Marstomp Ó Opa É, tá dando certo Tá dando certo, eu acho E Não é interessante mais Não é interessante Eu ia falar que ele era uma fêmea E eu queria capturar Mas ele morreu Bad Olha o que eu encontrei aqui, galera Opa Sônio, belezinha aqui Chega aí Ah, não Pô, desvia não Na moral Fica aqui comigo Boa, vamos lá Eu tô aqui com o nosso Nossa, acho que não mata não Não, com certeza não mata Ok Tô aqui com o nosso Como você chama? Nossa, esqueci Ah, Mimikill Nice Tô aqui com o nosso Mimikill Shine Só tranquilo mesmo Nice Boa Acho que ele aguenta mais um, né? Aguenta, tranquilo E agora vamos já para a nossa Dusk Ball, né? Sem segredos Acho que a gente captura E é uma fêmea Então vai ser ótimo para a gente E eu ainda não decidi Se eu vou querer Jolly Ou vou querer Adamant Boa, moleque Nice Conseguimos aqui, então Espero que seja Alguma coisa boa, né? Depois eu dou uma olhada no PC Mas vou tentar ficar por aqui Pelo menos Por mais essa noite aqui Vou passar a noite inteira aqui no pântano Vendo o que eu acho Porque se eu achar coisa boa Se eu achar mais Gligars No caso, vai ser muito bom Ou pode eu spawnar qualquer outro Pokémon aleatório aqui Talvez seja bom para a gente também Que sempre que eu estou procurando um Pokémon Eu fico atento para os outros, né? Que podem aparecer também Tipo Mudkips Greninjas Se bem que uma Greninja Fêmea eu já tenho aqui E ela Pode servir muito para o nosso Breed, né? Tem um Mega Blaze Que é spawnado aqui E eu resolvi tentar matar, velho Simplesmente Agora é madrugada, então Minha voz fica moderada Mente baixa Não vou conseguir matar, não, velho Vou tomar Hit Kill para tudo, é Foda-se Minha vida Meu Deus, mano Isso é muito chato Sorte que eu consegui dar um Rolling Kick aqui, né? E Deu muito certo, né? Agora acabou minha sorte Ah, mas é muita pena isso, velho Porque eu não tenho nada para fazer Simplesmente Eu Eu ganhei, velho Meu Deus Muito obrigado Opa Vamos lá, então O nosso Braceletinho, né? Agora Temos uma Blaziknit Estou sem palavras, velho Literalmente sem palavras Mas nice, né? Já que eu não acho mais Gligar Eu, pelo menos Consigo Pegar um Boss Fazer o que, né, mano? Valeu a tentativa Meus Pokémons Quase todos esgotaram Mas está tranquilão Nossa Não dá até um Pokerill aqui E é nóis Nossa Que beleza, velho Nossa É nóis demais Então, galera Acabei de avistar um Meliante aqui Sim Um fugiu de mim Mas esse aqui não foge Deixa eu dar um barra PC Deixa eu pegar alguns Pokémons Que podem não dar Hit Kill nele, não é? Acho que é sempre bom fazer isso Então Não Meu Meliante Killzinha fica, né, mano? Pô Meu Meliante Killzinha aqui é sagrado Mas nice Vamos começar aqui então Com o Mudkip level 10 É uma Fêmea level 10 Hum Isso é bom demais Vamos dar Hum Vamos dar um Teco Não estou afim de dar qualquer ataque Que Possa ter a mínima chance de matar Então Eu não vou dar Water Gun Essa É minha estratégia No momento Ih Está muito forte Vou dar um Water Gun sim Não mata Nossa, boa Nossa, eu gelei demais, mano Gelou meu coração Nossa Quando a vida começou a diminuir Daquele jeito Meu Deus do céu Mas nice, moleque Vamos conseguir então Ele saiu Que maldito Mas ainda está nice Acho que eu consigo capturar Tranquilo Vai lá, vai lá Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois Nice, moleque Então Capturamos nosso Famoso Gligar O que é muito bom, mano Conseguimos aqui mais uma Filmezinha de Gligar Então, mano Isso é muito ótimo Na moral E essa é grandona Outra era pequenininha Essa é bem grande Então, nice Tem a chance também De ela ter uma ability Diferente do que da outra Porque eu ainda não sei A ability que eu quero Então é bom a gente Conseguir agregar O máximo de abilities Possíveis Que no caso são duas só Ou vai que ela tem Uma hidden ability Se tiver uma hidden Eu vou ficar muito feliz Na moral Vou ficar feliz demais Então, galera Chegamos de um momento Que Nosso War Turtle Está quase evoluindo Nosso querido War Turtle Chega aí, War Turtle E aí, mano Você está ligado Que agora você vai ficar Muito mais forte Sim, muito mais forte Mesmo, cara Então Você está pronto? Você nasceu pronto, né, mano? Vamos lá, então War Turtle Esperamos por isso até hoje Mas vamos lá Temos aqui um Quixire Level 30 Vai ser você Nosso oponente, então Quixire Vamos lá, então Boa Vamos dar um Water Pulse Só para ver O dano Nice Outro Water Pulse Agora foi mais ou menos Boa Mas ele tomou um dano E vamos dar um Bite Conseguimos E ele o pôr Opa Ganhamos Skull Bash Skull Bash É um ataque bem interessante Vamos tirar o Teco Porque o Teco Eu não vou mais usar, não Ganhamos Clay Mas vamos dropar Porque eu não quero nada E boa Está evoluindo Nosso War Turtle E, mano Esse é um momento Muito épico Porque o War Turtle War Turtle foi nosso primeiro Pokémon É o nosso lindo War Turtle Evoluindo Vocês tem noção disso? E quem vem aí? Blastoise Exatamente, galera Nosso lindo Blastoise Mano, olha isso Chega aí Blastoise Vamos te ver certinho aqui Nossa, olha que Pokémon lindo Nossa, os olhos deles Estão meio bugados, né Mas, mano Está lindo Está lindo Na moral Está lindo demais Esse Blastoise Boa, moleque Agora precisamos da Mega Evolução dele ainda Sim, isso é uma coisa Eu ainda também não achei Meu Poliwag dos sonhos Que vai ser meu Poliwag gigantesco Vocês acham interessante Que eu tenha um Poliwag? Um Poliwag Gynormals Eu fiquei apaixonado Por aquele Poliwag gordão, velho Na moral Eu quero muito Um Poliwag Gynormals Não sei Vocês apoiam Um Poliwag Gynormals? Eu acho que seria um Pokémon Bem interessante para se ter Se bem que eu já tenho Um Pokémon de água Mas, mesmo assim Poliwag Gynormals É Poliwag Gynormals, né Tem nem o que falar Mas, nice Então, acho que a gente já pode ir para casa Começar nosso Breed de Glygar Porque a gente já tem Vários Glygars Inclusive As fêmeas que a gente precisa Uma fêmea no caso Porque Olha o Megaldino Eu acho que a gente não consegue Eu nem vou tentar derrotar o Megaldino Que eu sei que eu vou perder Então, vai ser uma perda de tempo Mas, eu vou para casa Então, para a gente começar Nosso querido Breed Que vai ser louco Galera, eu voltei para casa aqui E encontrei uma surpresa, velho Ó, eu cheguei aqui E tem o que? Tem um presente Dado por mim Pela Lai E eu fiquei com vontade De ver o que é Mas ainda não abri Então, vamos lá 3, 2, 1 Epa Epa, epa Fóssil Cleaner Fóssil Cleaner É uma coisa ótima E também tem dois Redstone Que é Mais que sensacional Gostei do Fóssil Cleaner Não, gostei dos dois Redstone Obviamente Não, zoeira Nossa, Fóssil Cleaner Mano, a gente já tem Um fóssil para a gente fazer Mas a gente ainda não tem Fóssil Cleaner Nossa, eu não sei A gente não tem aquele tanque de fóssil A gente só tem um fóssil mesmo Agora a gente tem o Fóssil Cleaner também Mas a gente não tem Como chama, será aquele tanque de fóssil Fóssil Cleaner E Blue Fóssil Não, não é Fóssil Display Você se chama Fóssil Machine Top Aqui, Fóssil Machine É, faz sentido, né Máquina de fóssil Uma máquina de fóssil Depois de quase morrer afogado Com a minha própria fóssil aqui Muito obrigado, Lai Pelo presente Tamo junto E mano, Fóssil Cleaner Tô feliz, mano Fóssil Cleaner Fóssil Cleaner, né Nossa, vamos ter vários fósseis Agora, nossa Começou a era Jurássica Do Donnie Fire Galera, eu montei um território aqui Pra um Grimer, não Pra um Gligar E um Shuckle Por quê? Porque o Shuckle Ele é um bicho que aparece muito Aqui no Extreme Hills Então vai ser bem fácil De eu achar ele E eu vou conseguir Lutar Lutar não Pegar ele De qualquer nature Que eu quiser Eu tô pensando Em pegar ele Jolie Tô pensando sinceramente Nisso Por mais que vocês Tenham pedido Um Adamante Outro Pokémon Que Tem outro Pokémon Que querem Que eu faça Adamante Também Eu acho que Dois Pokémons Adamante Não seria tão interessante Além do mais A nature Que eu vou Preservar A ability Que eu vou Preservar No meu Gligar É uma que não Abaixa o ataque Então Talvez Adamante Seria legal Porque meu ataque Não poderia ser Abaixado Porém Se eu fizer Jolie Eu vou Tentar sempre Atacar primeiro Porque a speed Dele é teoricamente Boa Mas o ataque Também é bom Então tô em Bastante dúvida E mudei de ideia Já Qual Shuckle Eu achar primeiro Se eu achar primeiro Jolie Eu vou Pegar E fazer um Jolie E se eu achar Primeiro Um Um Shuckle Nossa Esqueci o nome Velho Aí sacanagem Se eu achar Primeiro Um Shuckle Que seja Adamante Aí eu faço Adamante Agora então Vai ser Totalmente Ao acaso Essa decisão Vamos ver Então Quem vai Prevalecer Então galera Vim aqui Me despedir de vocês Porque basicamente Esse vídeo Tá ficando por aqui O que eu tenho Aqui pra fazer Antes de me despedir É pegar aqui Um bridge Que eu fiz Eu bridei Dois Shuckles Sendo que um Era Adamante Então sim Nosso Gligar Vai ser Adamante Mas o que eu peguei Ele era fêmea Então eu fiz um Shuckle Torcendo pra agora Ele nascer Fruto desse bridge Com a Nature Adamante Porque eu fiz Uma pedra De natureza E que basicamente É a famosa Everstone Que é isso aí Não tem muita explicação E outra coisa Eu quero que nasça macho Pra eu conseguir Bridar com o meu Gligar fêmea Então a gente Vai ter O nosso O nosso Shuckle Não O nosso Gligar Boladão Pronto pra ser Upado Então vamos esperar Torcer pra que dê Tudo certo E tamo junto Então galera Muito obrigado Pra todo mundo Que assistiu E no próximo vídeo A gente já choca Esse ovo Já vê o que vai sair Mas é nóis Muito obrigado Pra todo mundo Que assistiu Tamo junto É nóis Deixa o seu like Se gostou do vídeo Muito obrigado Pra todo mundo Que acompanhou Foi uma longa jornada Mas estamos aí Mais fortes que nunca E é nóis Com o nosso Balastóise Nossa Tá muito épica Essa série Tamo junto Então É nóis Falou My, my, minecraft My, my, minecraft My, my, minecraft Oh, 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 oh